Viu você, não vou embora Viu você, não vou agora Vamos procurar alguma coisa pra fazer Seja aqui, seja do lado de lá Você joga ali, joga do lado de cá Também esperava que você já soubesse Que eu ia à praia só pra tentar encontrar, te ver Maria Tereza vai, Maria Tereza Maria Tereza vai passar Eu estou a esperar Maria Tereza vai, Maria Tereza Maria Tereza vai passar Viu você, não vou embora Viu você, não vou agora Viu você, não vou embora não Viu você, não vou embora agora Vamos procurar alguma coisa pra fazer Seja aqui, seja do lado de lá Você joga ali, joga do lado de cá Também esperava que você já soubesse Que eu ia à praia só pra tentar encontrar, te ver Maria Tereza vai, Maria Tereza Maria Tereza vai passar Eu estou a esperar Maria Tereza vai, Maria Tereza Maria Tereza vai passar Maria Tereza vai, Maria Tereza Maria Tereza vai passar Eu estou a esperar Maria Tereza vai passar